O decreto estadual que cria comando único para as aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar tem causado impasse entre integrantes das duas corporações, que alegam perda de autonomia. Para o governo, a proposta vai reduzir despesas com os helicópteros e aviões, além de ampliar os atendimentos em todas as regiões de Minas. Ao todo, são 15 aeronaves, somando as dos bombeiros e as da PM. São 10 helicópteros e 5 aviões. Com as mudanças, todas vão ser controladas pelo Comave, Comando de Aviação do Estado. E o que muda a partir de agora? O comandante do Comave diz que os detalhes ainda estão sendo definidos, mas já adiantou que as demandas serão direcionadas para uma única central. Atualmente, se acontece uma chamada, essa chamada às vezes dá uma entrada pelo sistema de bombeiros e ali vai o aeronave de bombeiros. Mas se o bombeiro não pode atender por alguma razão, essa demanda é repassada para os demais órgãos. Com uma central única dessas chamadas, ali nós vamos ter as aeronaves já pré-definidas para o turno de serviço da atividade. Por exemplo, na capital, uma atividade de socorro, mais atinente a bombeiros, uma de polícia. E uma terceira nave provavelmente vai ficar em uma questão de reserva. O Comave vai ter 60 dias para regulamentar o uso das aeronaves. Com essa reconfiguração, vão ser criadas no interior do Estado bases para atender demandas de segurança pública, socorro e defesa civil, no modelo multimissão, com equipes formadas por bombeiros e policiais militares, atuando no mesmo helicóptero. O comandante diz que essa forma de gestão vai ampliar o atendimento em regiões carentes de aeronave e que vai proporcionar economia ao Estado. Nós vamos trazer economicidade através, quando você faz a aquisição do contrato de combustível, de manutenção, de seguro. O presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares diz que os bombeiros não estão nada satisfeitos. Foi criada até uma campanha nas redes sociais, com a hashtag mexeu com o boa, mexeu comigo, fazendo referência ao batalhão de operações aéreas do Corpo de Bombeiros. Ele diz que esse modelo de multimissão que está sendo proposto, fere a legislação e pode comprometer o atendimento. Vai haver confusão. Hipoteticamente, um policial pode estar fazendo um socorro de uma missão que é específica do Corpo de Bombeiros. Por outro lado, quando houver rouba, banca, que tem tudo, vai haver um Corpo de Bombeiros onde deveria ter um policial militar. Este coronel da Reserva dos Bombeiros diz que vai entrar na Justiça, porque considera que a nova proposta de trabalho vai comprometer até mesmo a segurança nos voos. Tem que empregar uma aeronave de bombeiro, caracterizada de bombeiro, numa missão policial. Aí você vai ter policiais com armas do lado de fora para uma missão policial descaracterizando. E isso já ocorreu no Rio de Janeiro e criou um problema prático, que as aeronaves, de um modo geral, tomadas com multimissão, começaram a tomar tiro dos marginais. A finalidade do Corpo de Bombeiros, a finalidade de um helicóptero aeromédico, não é fazer enfrentamento policial, é fazer serviço de salvamento, resgatar vidas. Segundo o comandante do Comave, existem missões que são particulares e outras que são possíveis executar no conceito multimissão. Na avaliação do coronel Rodrigo Souza, algumas situações serão preservadas, sem levar risco às pessoas envolvidas. Ele disse ainda que haverá obediência quanto à destinação dos recursos orçamentários e bens vinculados ao Fundo Estadual de Saúde.